Pão e banana Pão e banana Todo sábado e domingo é a mesma coisa Na TV um filme antigo do cinema Se eu fico até mais tarde em minha cama No almoço e no jantar Pão e banana 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 Eu não sou tão pessimista na verdade Estou sendo realista meu compadre E se eu peço divórcio que dureza Pra botar pão e banana em duas mesas Pão e banana Pão e banana Pão e banana Pão e banana Toda quarta e domingo ou feriado Me contento com as peras no gramado E o resto da semana Joana come coisas tropicais Pão e banana Eu não sou tão pessimista na verdade Estou sendo realista meu compadre E se eu peço divórcio que dureza Pra botar pão e banana em duas mesas Eu trabalho muitas horas na semana E entrego o pagamento pra Joana Quando chega o fim das contas Eu já sei Só vai dar para encontrar Pão e banana Pão e banana Pão e banana Pão e banana Boalla, Boalla, Boalla